Quem nunca sentiu aquela tradicional preguicinha logo após o almoço? Quando se está em casa é simples resolver o problema, mas é um desafio superar o sono durante o expediente de trabalho. Uma pesquisa inglesa aponta que o rendimento dos funcionários é mesmo menor durante a tarde nas empresas. E para tentar superar a situação, cada um tem uma estratégia. No expediente diário, o período da manhã, especificamente às 10 horas e 26 minutos, é o auge do desempenho no trabalho, momento em que os funcionários já responderam os e-mails, estão com o dia planejado e colocando em prática as tarefas no escritório. Já à tarde, o rendimento não é o mesmo. Manter o ritmo após o almoço é um verdadeiro desafio. Um estudo feito na Inglaterra mostra que o horário mais improdutivo nos escritórios é às 5 para as 3 da tarde. É nessa hora em que o sono fica pior. E para não chamar a atenção da chefia, cada um tem um truque. Garfa de água que é a minha companheira todo dia. A hora que está dando sono, ela que está do meu lado sempre. Lava um pouco o rosto e depois a gente volta e seguimos adiante. Alguns funcionários fazem um esforço para aparecer concentrados à tela do computador. A estratégia é deixar o tempo passar dando uma olhada nos sites de notícias ou nas redes sociais, sem correr o risco de levar uma bronca. Essa atendente conta que tem outro segredo para pegar no tranco. Eu penso no chocolate. Tem horas que a gente precisa comer chocolate, parece que a gente relaxa, esquece um pouco do estresse do trabalho. Mas o ambiente mais procurado é o setor do cafezinho. A cafeína ajuda a despertar. Para escapar da sensação de cansaço durante a digestão, muitos conversam com os colegas mais próximos. E a explicação para tudo isso está nessa máquina, que é o nosso corpo. Consumir alimentos pesados e com alto valor calórico pode contribuir com a sensação de sono e cansaço. O ideal, segundo a especialista, é uma alimentação saudável que deixe o corpo mais disposto para voltar ao trabalho. Toda vez que a gente fizesse uma combinação de carboidratos, conciliasse o prato com fibras, com proteínas e com gorduras boas. Que é o famoso prato colorido, dentro de todos os grupos alimentares, combinando sempre proteína, carboidrato, as gorduras e as fibras. Cruéis também são os últimos 18 minutos antes do término do expediente. Segundo a pesquisa, nesse período também há baixa produtividade. Isso porque as pessoas começam a olhar no relógio e pensar em outras coisas. Quando chega a hora de ir embora, eu já saio, minha cabeça já não está nem mais aqui. Nessa empresa de telemarketing, a baixa produtividade representa prejuízos. Por isso foram adotadas metas e recompensas para os funcionários. Uma forma de tentar reduzir os impactos desse soninho após o almoço. A gente tem uma premiação um pouco mais agressiva, que ela é trimestral. É uma premiação baseada em telefones, tablets, televisores, que de fato traz um resultado muito considerável.